Olá pessoal para quem assistiu aí no nosso vídeo anterior nessa retegido de pares de três no centro lembra que a gente fez ele em três etapas e hoje ele vai mostrar uma variação para vocês que saiu a variação barqueira né que é essa aqui ó bom então para esse vídeo aqui a partir da segunda etapa onde a gente fez a armação dela dupla a gente vai modificar para sair essa muito bonita e como é o mesmo jeito de fazer o nosso último vídeo também dividir três partes nós fizemos essa aqui ó de tinta board que é o meu jeito de fazer para fazer a barqueira então a gente vai seguir ela para vocês a segunda etapa aqui que eu digo essa aqui ó deixar ela dupla né e tá usando os mesmos dentro do trabalho anterior e nesse vídeo eu só quero fazer um pedido especial para nossos amigos do Face né compartilhar nossos vídeos que os amigos do Face curte muito mas não vejo compartilhamento aí nosso grupo do Face também é grupo de trança trançadores em ações os traçadores em ação né que tem quase 70 mil menos lado pessoal que que mostra seus trabalhos e a gente não vê compartilhamento lá vamos compartilhar para ajudar o canal aqui ó vamos sair por cima de dois entrar por baixo de dois separando a primeira duplinha e depois passa por cima de dois por baixo de dois separando a outra duplinha esse aqui pessoal para quem já já fez o anterior vai ser moleza né porque é só dividir as duplinha porque é só dividir as duplas para a gente chegar na variação barqueira aqui né e seguimos ó por cima de dois por baixo de dois vão separar mais duas duplinhas e aqui pessoal é a separar duplinhas por enquanto ela vai dando por cima de dois por baixo de dois depois e ela e aumenta já não dá mais por cima de dois por baixo de dois mas e o objetivo aqui é separar as duplinhas e o teto tá meio amassado naquele nosso vídeo anterior mas vamos aproveitar a teto que teto tá difícil ó eu não queria que torcesse torceu né eu vou passar de novo eu não quero que que ele torça né e lembrando para os amigos que aqui é só dividir duplinhas ó e vamos passar aqui e por cima de dois por baixo de dois vai fazer de duas em duas para e ficar mais fácil por cima de dois e por baixo de dois e hoje tá meio barulhento aqui pessoal mas vamos tentar né e chegando aqui no final também ó passou por cima de dois você passa por cima de três de quatro aqui ó não três meses já é só passar por cima de todos e dividir a primeira duplinha aqui ó o nosso objetivo aqui vai ser e até no final dividido duplinhas aqui ó também e por cima de dois e por baixo de dois entra na duplinha e sai na outra aqui ó ó ó e olha ó ó balança transpira na duplinha um pouquinho táopicado e vai ser né e aí e e aí e aíhmm e aí e em duas você tá iniciar aqui ó ó eu vou passar por cima de dois e por baixo de dois e na frente também por cima de 2 e por baixo de 2 e no final que vão passar por cima de todos, que dá 3 tentos e por baixo de 3, vamos dividir a duplinha da frente passa do lado de uma duplinha, divide na outra lá e na frente por cima de 2 e por baixo de 2, dividindo as duas duplinhas é na frente que vamos dividir mais duplinhas, por cima de 2 e na frente também vamos dividir mais duas duplinhas, por cima de 2 e por baixo de 2 chegando no final aqui, passa por cima de todos, que vai dar 3 e passa por baixo de 4 agora e vamos continuar dividindo duplinhas por cima de 2, por baixo de 2 e vamos continuar dividindo duplinhas aqui ó e a próxima passada também, por cima de 2 e por baixo de 2 e para sair para fora aqui ó por cima de 2 por baixo de 2 aqui no final por cima de 3 e por baixo de 4 dividindo a primeira duplinha e a passada seguinte por cima de 2 e por baixo de 2 na frente por cima de 2 por baixo de 2 dividindo as duas duplinhas e na frente a mesma coisa por cima de 2 e e por baixo de 2 divide e também as duas duplinhas no final aqui não precisa ficar contando né você passa por cima de 3 por baixo de 4 passa do lado a duplinha divide a outra na frente e a passada seguinte ó já vai aumentar você vai passar por cima de 3 por baixo de 2 que você tem que dividir as duplinhas só que não importa enquanto você vai passar por cima ou ou por baixo objetivo é dividir as duplinhas e na frente aqui ó por cima de 2 por baixo de 2 e às vezes acontece muito só eu gosto de eu o desafio mais boa acontece muito a gente falar vamos por cima de 2 por baixo de 2 por baixo de 3 a gente passa certo e fala ao contrário normalmente acontece a gente não vê é por isso que a gente gosta de uma imagem boa para os amigos observar isso aí né quando a gente errar os amigos com certo aí passa por cima de 3 por baixo de 4 já dividindo a duplinha lá e a próxima passada como mudou do outro lado muda aqui também ó por cima de 3 por baixo de 2 é só a dividir as duplinhas ó a dividir as duplinhas né e na frente ó por cima de 2 e por baixo de 2 dividir as duplinhas a mais uma passada aqui por cima de 2 e por baixo de 2 e e no final aqui ó por cima de 2 e por baixo de 4 né deixa uma duplinha e entra na duplinha na frente e desta forma aqui ó e na frente aqui ó e como é dividido que já muda pessoal já vai dar por cima de 3 e por baixo de 3 ó porque o objetivo é dividir as duplinhas né e por cima de 3 e por baixo de 3 e e o objetivo aqui onde tiver as duplinhas né 2 tentos junto você divide ó que já dá ó por cima de 2 e e por baixo de 2 então que o amigo tem que observar e é só isso de dividir duplinhas por cima de 2 por baixo de 2 e para sair para fora também e por cima de 2 e por cima de 2 e por baixo de 2 e esse vídeo talvez pode e ficar um pouco com o volume mais baixo só que depois que eu comecei que eu vi aqui que e no microfone tava acabando a bateria e acabou aqui passa por cima de 3 né que é todos e por baixo de 4 já divide aqui e a primeira duplinha ó e na frente por cima de 3 por baixo de 3 ó e dividindo as duplas e por cima de 3 e por baixo de 3 ó e por baixo de 3 ó e para a sequência aqui ó e vamos dividir mais duas duplinhas passando por cima de 2 e e por baixo de 2 e a próxima passada também por cima de 2 por baixo de 2 e dividindo e as duas duplinhas e essa aqui a gente emenda o rocuchara de volta e por cima de 3 por baixo de 4 né divide a primeira duplinha lá na frente e na frente aqui ó e na frente aqui ó por cima de 3 e por baixo de 3 e vocês vão gostar dessa variação ela fica muito bonita e passando aqui por cima de 3 por baixo de 3 e na frente também já tem mudança para separar duplinha vai dar por cima de 3 e por baixo de 2 ó e é o jeito que dá pra separar duplinha ó por cima de 3 por baixo de 2 na frente e por cima de 2 e e por baixo de 2 ó e vamos subir agora do meu jeito que a gente desceu ó passa aqui ó passa aqui por cima de 3 e por baixo de 4 e entra dividindo a primeira duplinha aqui ó e na frente ó vocês estão o teto é muito fino não dá pra ver direito mas é por cima de 3 por baixo de 3 ó divide as duas primeiras duplinhas aqui ó na frente aqui ó e a próxima passada por cima de 3 por baixo de 2 divide as duplinhas e na frente aqui ó por cima de 2 e por baixo de 2 e chegamos no final vamos passar por cima de todos que vai dar 3 e por baixo de 4 passa do lado uma duplinha separa a outra duplinha aqui ela já está bem justa mas vai fazer assim uma duplinha aqui e a outra ali na frente por cima de 3 por baixo de 3 separando as duas duplinhas separamos está querendo sair muito na frente deixa eu dar uma ajustadinha aqui e na frente aqui por cima de 3 e por baixo de 3 a última passada por cima de 2 e por baixo de 2 igual eu disse para os amigos as vezes a gente faz uma passada faz a passada correta e fala o contrário fala errado mas só o amigo observar se a gente errar descendo a hora que for subir é do mesmo jeito que a gente desceu e quando vai subir aqui se a gente errar nessa passada a gente falar errado aqui fazer uma passada e falar outra o amigo ficar em dúvida volta na passada que a gente desceu por cima de 3 por baixo de 3 separa uma duplinha aqui e a outra ali na frente por cima de 3 por baixo de 3 e aqui na frente por cima de 3 por baixo de 3 também dividindo as duplinhas você entra em uma duplinha sai na outra e no final aqui por cima de 2 e por baixo de 2 chegamos aqui na borde superior novamente vamos fazer a seguinte passada passar por cima de todos aqui que deve dar 3 e entrar na duplinha lá na frente o importante é que você vai sair do lado uma duplinha e na duplinha da frente você entra dividindo ela puxar essa ponta que a gente mandou para não confundir e aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 dividindo as duas duplinhas então pessoal desde o começo é só dividir aonde tem 2 tentos juntos aqui vamos dividir novamente aqui tem 2 tentos juntos aqui tem 2 juntos então a gente vai passar por cima de 3 e por baixo de 3 e aqui ó por cima de 3 por baixo de 2 já tem mudança aqui nessa passada que a gente passava por cima de 2 por baixo de 2 agora já pega 3 para dar certo para dividir as duplinhas ó por cima de 3 e por baixo de 2 ó e aqui no final ó por cima de todos né que é 3 e por baixo de 4 dividindo a duplinha na frente ali ó então vamos lá por cima de 3 por baixo de 4 ficou meio justo deixa eu achar duplinha aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 começou a barulhada ali vamos ver se consegue terminar nosso vídeo né e na frente aqui ó também por cima de 3 e por baixo de 3 e na frente tem mais uma passada aqui ó por cima de 3 por baixo de 2 vamos dividindo as duplinhas aqui ó por cima de 3 por baixo de 4 vamos dividir a duplinha lá ó e na frente aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 divide as duas duplinhas vamos pra mais uma passada aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 dividindo as duas duplinhas e como a gente encontra a ponta pessoal aqui também já tem mudança a gente vai passar ó por cima de 3 por baixo de 3 ó mudança de novo que dá pra dividir as duas duplinhas ó por cima de 3 e por baixo de 3 aqui como a gente já está finalizando a gente já chegou na ponta agora é por cima de 4 porque já tem a ponta aqui também ó por cima de 4 e por baixo de 4 na frente aqui ó por cima de 4 por cima de 3 por baixo de 3 né é dividir as duplinhas ó por cima de 3 por cima de 3 por baixo de 3 aqui na frente ó por cima de 3 por baixo de 3 e a próxima passada também por cima de 3 por baixo de 3 dividindo as duas duplinhas aqui agora eu acho que a gente desce e volta e acaba né porque ó tem uma duplinha aqui a outra aqui a gente vai passar do lado dessa entrar nessa ó só tem duas duplinhas né mais duas passadas então ó por cima de 4 por baixo de 3 a gente está entrando do lado uma duplinha aqui ó que ainda ainda vamos subir e voltar de novo por cima de 3 por baixo de 3 peguei só 2 né por cima de 3 por baixo de 3 ó dividindo as duas duplinhas ó a próxima passada também por cima de 3 por baixo de 3 agora é tudo 3 né pessoal ó uma duplinha aqui a outra ali ó por cima de 3 por baixo de 3 dividindo as duplinhas e chegamos aqui ó vamos passar também em cima da ponta passa em cima de todos e aqui a última duplinha que tem aqui que a gente vai dividir ela ó aqui vai dar 4 né ou 5 porque tem a ponta mas é só você entrar em cima de todos pegando a ponta aqui também e entra na primeira duplinha lá ó agora a gente sobe e desce e finaliza a nossa variação barqueira ó torceu vamos distorcer e continua aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 vai ser difícil de vocês verem as duplinhas aí mas o tento é muito fino né mas quando você for fazer o seu trabalho aí você vai identificar ela bem legal né por cima de 3 por baixo de 3 e na frente aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 divide as duas duplinhas por cima de 3 por baixo de 3 dividindo as duas duplinhas e na última passada aqui pessoal passa em cima de todos vai ver que só tem uma duplinha aqui na lateral agora é a que a gente vai dividir ó tá vendo e passa lá por baixo de 4 passa aqui por cima de todos que fica bem amontoado deve dar 4 tentos ali né e continua passando por cima de 3 por baixo de 3 dividindo as duplas ó primeira passada primeira passada por cima de 3 por baixo de 3 próxima passada também ó por cima de 3 e por baixo de 3 vamos pra mais uma passada aqui ó por cima de 3 por baixo de 3 por baixo de 3 e aqui chegamos no final da da nossa variação barqueira segunda né e aqui como arremata o amigo pode escolher qualquer jeito aqui ó pra voltar ó volta por baixo de 3 ou por baixo de 4 o arremate é de de cada um o amigo volta ela aqui só pra finalizar o tento ó a passada ó aí o amigo escolhe aí o arremate é de cada um então pessoal essa aqui ó é a nossa variação barqueira né a gente e os outros trabalham pra fazer ela então no último trabalho nosso a partir da segunda etapa seguindo esse passo você vai chegar nessa barqueira e na outra no retegido você vai fazer também a primeira e a segunda etapa e vai modificar igual a gente modificou aqui né a partir da que a gente formou as duplas tanto pra essa quanto pra essa é só dividir duplas só que essa aqui ó vocês lembram que ela é maior 33 bordas essa aqui 30 essa vai ficar maior e essa aqui menor ó o que a gente tem que queria fazer agora pessoal é passar uma pasta de sabão aqui pegar o brunidor e e acertar ela aqui ó mas a gente não vai fazer isso porque eu tô pensando em aproveitar esses tentos esse tô pensando que vai dar mais uma variação nessa nesse trabalho então por isso a gente não vai passar o brunidor nele pra não estragar não vai passar a pasta de sabão pra a gente ainda aproveitar esse tento ó muito bonito né pessoal então gostou do nosso vídeo pessoal se inscreva no canal né deixa aí o o seu like e até o próximo vídeo compartilha né pessoal o nosso vídeo né vamos dar uma força pro canal aí